O multirão da conciliação fiscal foi prorrogado. Agora você tem até 20 de dezembro para negociar seu IPTU e SSQN, multas de trânsito e outros débitos inscritos ou não na dívida ativa, com descontos que podem chegar até 95% ou em até 48 vezes. O atendimento será no térreo da Prefeitura e na Procuradoria Geral do Município. Multirão da conciliação fiscal é a Prefeitura de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Legenda por Sônia Ruberti